Bora lá O mundo de um jovem trária Menor toge Intro Fumo erva Tipo Naruto Trem sem freio Vida de um menor bandido Meio jeito Trap life Game Cicatrizes 2 Ok, fuck it man Yeah, alright Dude, NBA Youngboy do Brasil Ok, let's go O T tá de volta Repetala a boca e chora Só ando na moda Com o Varane na gostosa Isso tudo da hora Eu não mudo, eu sou foda Sem meu alba agora Olha como isso estoura Yo, isso parece eu, cara Eu já vendi a droga O baile do virador Eu já ia de fisto Inventei o real track Eles são um bando de loco Várias mina linda aqui Eu posso ficar tranquilo Sou do Rio de Janeiro É claro, sou Vascaíno A tropa do jovem tralha Não mexe com esse menino Ele diz que é bandido Eu sei que ele tá mentindo Mundo de um jovem tralha Menote Que que é essa corrente? Quem sabe? Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que é essa corrente? É o Todinho Menote O T tá de volta Rete calador que chora Eu só ando na moda Com o Varane na gostola Isso tudo da hora Eu não mudo, eu sou foda Sem meu alba agora Olha como isso estoura Mas sério, eu não quero ouvir O que falam esses moleques Juro é desde 10 anos Mano, o que eu faço rap E não reclama do que eu canto Porque eu sou real E menorzinho se eu te espanco É porque você é nerd Se tiver mina gostosa Menotode vai tá nerd Você sabe que eu sou foda Igual o meu pai e o Kevin Eu tô sempre cheio de ódio Menorzinho eu tô na bad Eu tenho saudade dele Tenho saudade do Messi Mundo de um jovem tralha Eu vou mentir não cara Ei, foi meio vibe cara Foi meio vibe Mas ei, isso é as tatuagens desse cara Porque eu analisei isso tudo cara Analisei isso tudo cara Esse cara tá com a tatuagem de Nike Ele tá com a tatuagem de Straw Hat Luffy Ele tá com a tatuagem Tipo Sei lá, o que que é isso? Chinês na cara A maior inspiração dele É o Roddy Ricch Nada a ver com o Roddy Ricch Mas Bom, bom, bom pra ele Tá ligado? Nada a ver com o Young Boy, cara Que é o porra do Messi, cara? O Lionel? Agora eu tô vendo Maluco Uau 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 Então calma aí Eu sou muito foda Meu cumpade Eu tava sumido Mas mano Eu ainda tô no rádio Sou um do menor Mas foda de toda a minha cidade Comi uma mina do sul Ela gosta do meu sotaque Olha só como eu passo no baile Meu fuzil igual do Couto Chinado O que que tá acontecendo aqui, cara? Luiz e estampado no traste Tive que parar de botar dinheiro E arma na live Mano, eu fumo erva todo dia Tomei um MD Eu vou transar com essa cara Menor Todd Você sabe que eu sou mídia Todo mundo sempre fala da minha vida Bebendo whisky É Royal Salud Fudendo a novinha Lá da zona sul Ela era lourinha Tinha o olho azul Não quer os playboy Não quer mais nenhum Mano, caralho Ainda tem outro minuto Eu senti que eu tava ouvindo isso Dois minutos Cara É É É É É É É É Caralho, cara That shit is so weird, bro É Governos brasileiros Vai Caralho Filho da puta Mandou 10 reais Só pra falar isso Ai Ai Eu amo você, mano Eu amo você, mano Eu amo você, mano Ai 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 Pediu nada Pediu nada Pediu nada Oh O que que eu tava falando Que eu esqueci Cara, gente Quem lembra o que que eu tava falando Ai Ai Eu odeio maconha Ai Ai Eu tava num assunto bom, cara Ai Cara, o que que eu tava falando Ai 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 É É Muito weird É Muito weird Muito weird Por que que é muito weird Eu falei que é muito weird É muito weird Por que, cara É Muito weird Ah Ah Cara Pega a visão E aí, ô Ghost E aí, ô Peter Pega a visão Pega a visão É weird Porque, cara Vendo os caras do Brasil Pegar, tipo They jack É tipo ex jack Mesmo, cara Há coisas americanas Tipo Aquele Detroit Y&J, cara Eles pegaram aquilo E já colocam aquilo E espalhou aquela porra Todo lugar Aquilo, mano Agora no Brasil É Y&J e Júnior Todo lugar, cara Papo reto Tipo Vendo Vendo Esse cara, tipo Literally Get young boy And fucking Be young boy Mas no Brasil Sei lá como explicar Like What the fuck, bro Cara Não tem O próprio Menor Menor Mano Por isso que eu gosto Um certo Os caras Mano Por isso que eu gosto Um certo Os caras Mano Por isso que eu gosto Eu uso um drop Menor E fumo Hachis Eles falam mal de mim Eu não ligo Esse moleque São Nutella Menor E eu sou raiz Carioca Um orgulho Vascaim Eu tinha um sonho Quando eu era menorzinho Você sabe Eu vim lá da mascote Menor Fui longe Porra Eu parei tudinho Mando um salvo Pro Jó Cario do olivo Moleque Trouxe Entra No meu caminho Ah Para Te desafio A ouvir todas Sem esquipar Você tá louco Cara Não tem jeito Algum Aquela dali Não tem jeito É o Menor T É a tropa do T Copiou Filha da puta Você sabe Quem tá falando É o trap do Brasil Copiou Menor T Menor T Na pista Vai rolar o tiro T Tua pistola Na cintura Eu não tenho medo Menor T Menor T Na escolha Regula do meu cabelo Embrazando E de cilo Com essa Modelo Menor T Nós é Trebala Sem freio Menor T Nós é Trebala Sem freio É o Menor T Nós é Trebala Sem freio Copa do T Nós é Trebala Sem freio Você sabe É o Menor T Eu vou falar a verdade pra você Eu vou papapapapapapapá apapapapapá pro reto Eu tô andando na rua Eu tô andando na rua Eu vejo esse cara No meio da rua Tá bom? No meio da rua, na noite Sozinho, sozinho Eu e ele Eu não vou passar nem um pouco de medo, cara Nem um pouco de medo Nem se ele tá andando com o revólver Na cintura Nem se ele tá andando com o revólver Na cintura eu sinto medo desse cara Papo Eto Agora, agora Você pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Bota ele na rua Meio da noite, eu e ele, sozinho Eu até falo, caralho, maluco Ei, esse cara é mais velho Vai me dar um, tá ligado Parece que ele tá Tipo, passando fome Não, papo eto Tá precisando mais, tá ligado Racista? Cara, vocês são retardados Pra caralho, maluco O cara tá com correntes no pescoço Esse cara aqui tá sem camisa Parecendo que ele tá passando fome Quem que cê acha que vai te roubar? O cara que tá com corrente no pescoço? Ou o cara que tá sem camisa Parecendo que tá passando uma porra de uma fome? Tomar no teu cu, cara? Ele atirou em alguém? Você acha que ele atirou em alguém? Esse é o mundo de jovem tralha E parece eu Cara, ele era do CB Cara, eu não acredito nisso Eu vou falar a verdade? Mano, olha a cara dele, cara Olha a cara dele, cara Cara Ele parece o meu primo Se ele pegou tatuagens Não Sabe o que que o meu primo faz? Pressure clean, cara Da favela você sabe Nós saímos Adoro os tentos Junto com meus amigos Roupa de marco Ando com muito estilo Tenho dinheiro E essas armas comigo Essa é a vida De um mero bandido Perdoe Deus Essa vida Que eu vivo Tudo bem Tá tranquilo A infância Foi difícil Tudo bem Tá tranquilo Minha vida foi difícil Mas você não quer problema Com esses meninos Viemos da rua Vendendo droga Nós trocamos tiro Terminam desde Menos Esses meninos Viemos da rua Vendendo droga Nós trocamos tiro Terminam desde Menos E até o dia Da minha morte Em Suíço Não lida Eu perdi todos Meus amigos Me diz então É nó Porque eu vou querer Ser seu amigo Morte Jogar do escamosinho Meu mano Messi Tu se foi Eu não acredito Quem é o Messi? Cara, quem é o Messi? Quem é o Messi? Jovem de coração partindo Usando drogas Ado amenizo Problemas Eu dedo com tudo isso Querem ver minha carreira Caindo Uma reia Vivem do jeito Mais difícil Entenda isso Hum Da favela Cara, o Messi tá aqui na Miami Messi tá aqui em Miami O que esse cara tá falando? Cara, vocês tão machucando o meu cérebro Pra poeta Eu tô muito chapado pra isso Pode te falar Acabou, acabou Esquece o Messi Esquece o Messi Esquece o Messi Mano, não vou mentir não Esse visualizer tá top pra caralho Esquece o Messi Esquece o Messi Esquece o Messi Esquece o Messi Sim Esquece o Messi O PTSL E eu sou o menor Calha aqui do Rio De Janeiro Menor Eu tenho estilo Grifindo Meu corpo inteiro Antes Eu não tinha nada Agora Eu tenho dinheiro, menina, vem comigo, sério, eu não sou perfeito É sério, me perdoe, eu tenho meus defeitos Pistola na cintura, porque isso traz a meio Esse é o meu jeito, então deixa eu rimar Solta esse beat pra mim, meu flow é original Não tem que rimar assim, com um estilo diferente É sério, eu lancei sim, narrega o cabelo roxo Mano, é da cor do link, não ligo Vê esses caras, deixa eles falar de mim Mano, vim da favela, Santa Rosa mais fortinho É melhor, tu não queria vir entrar no meu caminho Eu só ando com assassino, vou matar eles todinho Só que a mina é muito linda e parece uma modelo E eu sou o menor traque do Rio de Janeiro Menor eu tenho estilo grife no meu corpo inteiro Antes eu não tinha nada, agora eu tenho dinheiro Menina, vem comigo, sério, eu não sou perfeito É sério, me perdoe, eu tenho meus defeitos Pistola na cintura, porque isso traz a meio Esse é o meu jeito Mas mano, eu vivo como eu quero, a minha vida eu vou curtir Tô de volta, lancei meu álbum, eu sei que isso vai explodir Mano, eu passei por tanta coisa e eu ainda tô aqui Então farei por menos em que eles não podem desistir Eu sou do Rio de Janeiro, mano, o clima tá só Sempre apostando dinheiro e assistindo futebol Mina gostosa de marquinha, é meu Deus, mano, olha só Se esses caras tiver mandado, mano, eu não vou ter dó Cara, vou mentir não, eu gostei desse visualizer pra caralho, cara Esse visualizer é top, vou mentir não Esse visualizer dá uma vibezinha Só que a mina é muito linda e parece uma modelo E eu sou o menor traque do Rio de Janeiro Menor eu tenho estilo grife no meu corpo inteiro Antes eu não tinha nada, agora eu tenho dinheiro Menina, vem comigo, sério Menina, vai tomar no teu cu, cara, o que você quer? Top, eu gostei Eu tenho feito pistola na cintura Porque eu sou o talhamei Esse é o meu jeito Olha lá meu baseado aqui, mano Mano, essa aqui foi a melhor pra mim até agora Vou mentir não, essa tá bom ou vale? Essa tava uma vibe Cabelo azul do nada, cara Copiu Tô dormendo é nota pra mídia Você sabe que a tropa tá pra cima Só ando com um pentão de 30 Do meu lado uma gostosa novinha Posso escolher a morena, a ruiva e a lourinha Depois do mojo, no hotel, bebendo até de dia Trap life, menor, essa é a minha vida Eu sou real trap, menor, você é montinha Eu vim da favela, menorzinho, eu sou crio Falo pra você que eu não gosto da polícia Ser de meus amigos, saudade de todos que Ver ele de novo, só mais uma vez eu gostaria Esse cara tá depressivo Esse cara tá depressivo, cara Esse cara que eu falo o que? Ele tá na depressão, cara Alguém já pediu? Todo mundo tá falando Nossa, o Todd tá fazendo tão bem O Todd tá fazendo tão bem Mas alguém Alguém Esperou e tentou pedir ele Todd, você tá bem? Você tá bem? Porque ele não tá bem, cara Escuta, coitadinho do cara, mano Coitadinho Ele não tá bem, mano Ele não tá bem, coitadinho Sou menor trap, menor trem Sou o menor Todd Mina gostosa Vem pra minha base Ela já tira o short Nó tamo com essas armas Toda, isso não é de airsoft É o AR, a 40 E também a 9 Você sabe, eu sou assim Menorzinho, eu sou top Eles falam mal de mim Eles falam mal de mim sempre E esses caras se mortem Que a caô só vem pra cima Menorzinho tenta sorte Todo nós é vida louca E não tem medo da morte Tamo com essas armas Toda, elas já tão no porte Na hora que nós chegar Menorzinho, tu corre Meu amor, eu te amo Meu amor, eu te amo Tem várias menina Mas eu quero que tu volte Sou menor trap, menor trem Sou o menor Todd Mina gostosa Vem pra minha base Ela já tira o short Nó tamo com essas armas Toda, isso não é de airsoft É o AR, a 40 E também a 9 Mano, esse é o meu mundo Essa é a vida que eu vivo Chama logo umas minas Pra poder ficar tranquilo Eu sou da tropa do quê? Esses menor são sinistros Que gostam de ir pra cima E se amarra em trocar tiro Nós troca tiro Vem tentar com nós Você vai ficar fodido Nossa tropa mete barra Menorzinho, sou jovem tralha Eu ando com várias gatas E nós não liga pra nada Elas sempre falam Sou o menor tralha Menor trem Sou o menor Todd Mina gostosa Vem pra minha base Ela já tira o short Nó tamo com essas armas Toda, isso não é de airsoft É o AR, a 40 E também a 9 Esse é o meu mundo De jovem tralha Caralho, cara Essa foi a melhor pra mim até agora Ei, mano Tem que ficar nesses vibes assim, cara Ei Caralho Esses vibes assim Dele é Caralho That show was good That show was good That show was good Com todas essas armas Nós vamos chegar com isso Esses caras eles sabem Não podem brincar comigo Com muita roupa de grife Menor eu tenho estilo Esse moleque ele é tralha Esse menor é bandido Além de muita piranha Gosta muito de datinha Não tem nenhum amor Ele perdeu seus amigos Mina você me deixou Eu fiquei aqui sozinho Tu sabe que eu não quero Mais um coração partido Tu sabe que eu não quero Perder mais nenhum amigo Saudade de MC Kevin Saudade do escamozinho Quem é que você tá julgando Fim de baixo Dos amigos Saudade do Kevin Rodando, traficando Pra conquistar isso Meu amor Um segundo Me responde o que eu te digo Se eu não tivesse fama Você iria tá comigo Se eu não tivesse grana E fosse aquele menino Que ficava na masculina Na rua fazendo ele Eu vim da vida complicada Mano, tu tem que entender Quem é que você está julgando Eles estão falando o quê Eu sei que ele não gosta Não gosta do menor ter Vocês não gostam de mim Eu não gosto de você Meu Deus, eu sou tão sozinha Não consigo entender Eu entendo, cara Eu entendo, cara Eu entendo, cara Eu entendo, cara Mas meu fã dizer pra mim Não para nós amar você Tropa do T Até morrer Fé em Deus Valeu, meu mano Weiss Pra cima, porra Com todas essas armas Nós vamos chegar com isso Esses caras, eles sabem Não podem brincar comigo Com muita roupa de grife Menor eu tenho estilo Esse moleque, ele é tralha Esse menor é bandido Com todas essas armas Nós vamos chegar com isso Esses caras, eles sabem Não podem brincar comigo Com muita roupa de grife Menor eu tenho estilo Esse moleque, ele é tralha Esse menor é bandido É, cara Se ele queria Se ele queria fazer eu ficar depressivo No final do álbum dele Ele conseguiu, né, cara É, bom Obrigado, Todd Obrigado, Todd Obrigado por passar a vibe De tristeza pra mim, cara Tudo, tudo bom, mano Coitado desse cara, mano Nossa, Deus O cara é O cara tá going through E ninguém quer nem saber, né, mano Ninguém quer nem saber Ninguém falou Que você tá fazendo bem Tô te falando, cara Seguinte só não ouvir na música Mano, eu vou mentir não Eu dou isso daqui Eu vou mentir não Eu dou isso daqui um Seis Eu dou isso daqui um seis Ele tinha dois Muito bom Três Eu dou isso daqui um sete Eu dou isso daqui um sete Três Muito bom O resto era Mas os bons Os bons eram bons Os ruins eram ruins Bônus Isso é bônus Tô com o LX Ele é meu mano Tô com a minha gang Traficando Você sabe Agora eu tô mudando Esse dinheiro Tô empilhando Fui no shopping Assaltei a loja Eu levei essa Que isso, cara? De BM Eu passei na sua porta De BM Eu levei você embora Roupas cara Moleque T tá na moda Eu sou mi Menor Eu não sou fofoca Fui pro vibe Eu levei minha pistola Eu não tinha nada Olha como eu tô Agora Calma Pera Buna Só um instante Tô cheio de ódio Veja que no meu semblante Eu não tinha nada Ou eu era traficante Veja minha conta bancária Com algum número grande Tava lá Tava lá Fazendo a caga chorar Noite de plantão Sozinho Lembro de quem tava lá Caralho Eu gostei dele mais ainda agora Ele tem um BMW, cara Finalmente Alguém com gosto, mano Esse Mercedes Mercedes Benji Puta Que é isso Ele e o Rafa Moreira Obrigado Como? Por quê? O Rafa Moreira Tô em 35 anos Quanto é isso Menin' tem? Fui no shopping Assaltei a loja Eu levei essas grifes Embora De BM Eu passei na sua bota De BM Eu levei você embora Carregando Essas armas Toda agora Cancela o teu CPF Se tenta com a minha troca Foram vários livramentos Pra dar onde eu tô agora Vem tentar pegar o quê? É pra mais de 10 Melhor Você sabe Caralho Isso é o mal do Brasil? Caralho Isso é o mal do Brasil, cara Renner? Que que é Renner? Caralho, cara Que top, cara Até avançado Um pouquinho É pra mais de 10 É pra mais de 10 Melhor Você sabe É Deus de novo Que eu tô na vida louco Sério Eu larguei a escola E eu me fomei na boca Mas eu juro pra você Isso é mal de dois andar? Isso é mal de dois andar? Caralho 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 Esse dinheiro Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping Assaltei a loja Fui no shopping Assaltei a loja Puta que pariu Fui no shopping Assaltei a loja Tomando teu cu, cara Fui no shopping Fui no shopping Assaltei a loja